Música 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 Amém, Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa reunião que não nos falte, ó Deus, e teu amor em nossos corações. Este louvor a Deus é para glorificar o Teu nome Que é merecedor de toda a honra e de toda a glória Nós oramos assim, oh Pai, com perdão dos nossos pecados No nome santo e precioso, do Seu Filho e do Amado, Jesus Cristo Amém E com esta mesma reverência que nós tivemos até agora Nós vamos agora estar passando a palavra ao pastor Que ele vai nos trazer a mensagem Até agora nós falamos com Deus através dos cantos, das orações Agora Deus vai falar conosco através do Seu Senhor Deus abençoe a vida do pastor na administração da palavra Graças e paz em mãos, amém Amanhã é segunda-feira Para muitos, não é um bom dia Eu já ouvi muitas reclamações Ah, segunda-feira está chegando É o dia do trabalho Mas falam com uma falta de entusiasmo Falam com uma despesa Mas quando chega a sexta-feira Hoje é sexta-feira Que bom! Ah, sábado e domingo em casa E quando tem um feriado E quando tem um feriado, sexta-feira Maravilha! Como é bom o sexta, sábado e domingo em casa Eu quero saber quem foi, quem inventou o trabalho Já ouvi essa frase Então, nesta noite eu quero falar Quem inventou o trabalho E uma vez eu vi uma pessoa revoltada Dizendo assim Se eu descobrir quem inventou o trabalho Mas essa pessoa vai ouvir tanto Essa pessoa vai ouvir tanto de mim E eu simplesmente disse Então eu falei com Deus Porque quem criou o trabalho foi Deus Meus irmãos, a Bíblia diz Que Deus colocou o homem em um jardim Para cultivar a terra Para dar nome a todos os animais Isso foi antes do pecado Antes do pecado Agora, se você falar que isso não é trabalho Vai lá Ficasse você no lugar de Adão Para nomear cada animal Para A interessante que o pastor Cláudio Duarte diz Cada animal tem um nome Exceto Imagine se a vaca chamasse cobra Todo mundo aí ia falar Isso é cobra, não é isso é vaca Então cada animal tem seu nome certinho Foi a criação de Adão Adão trabalhou muito Meus irmãos, enquanto nós pensamos no trabalho Nós precisamos entender o relacionamento Que há e que existe entre chefe e funcionário Entre patrão e empregado Entre empregado e patrão Nós queremos retornar a mensagem Com o livro de Efésios Eu convido a igreja Abrir o texto bíblico desta noite Que se encontra em Efésios capítulo 6 Versos de 5 a 9 Capítulo 6 de Efésios Versos de 5 a 9 O livro de Efésios Para quem não ouviu desde o início É um livro eclesiológico O que significa isto? É um livro que trata da doutrina da igreja Os três primeiros capítulos são doutrinários O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo E o quarto, o quinto e o sexto capítulo É algo prático É aquilo que nós devemos praticar como igreja E como os crentes do Senhor Jesus Cristo O texto de hoje Paulo está falando para crentes Paulo está falando para cristãos Como que um patrão cristão Deve tratar o seu empregado E como um empregado cristão Deve tratar o seu patrão Paulo é o que ele orienta Qual é o relacionamento que deve existir Entre patrão e empregado Entre empregado e patrão Olha só o que diz a partir do verso 5 Versos capítulo 6, versículo 5 Quando a vós outros Servos Obedecei a vós o Senhor Segundo a carne Com temor e tremor Na sinceridade do vosso coração Como a Cristo Não servindo a vista Como para agradar a homens Mas como servos de Cristo Fazendo de coração A vontade de Deus Servindo de boa vontade Como ao Senhor E não como a homens Servos de que cada um Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez do Senhor Quer seja servo Quer livre E vós senhores De qual modo Procedem para com eles Deixando as ameaças Sabendo que o Senhor Tanto deles como o vosso Está nos céus E que para com ele Não há acepção De pessoas Amém Nos irmãos Nós temos Recomendações Nesses versículos Tanto para empregados Como para patrões Eu não conheço todo mundo Não sei se você é empregado Ou se você é patrão Se você é dono de uma micro empresa Você é um patrão Se você tem funcionários Você é patrão Ou se você é apenas funcionário Um empregado Eu não sei qual é a sua situação Independente da sua situação Há versículos Que normatizam a vida Tanto dos patrões Como dos empregados Nós não podemos esquecer Que esse texto aqui Ele está inserido Meus irmãos Dentro do mesmo contexto Do capítulo 5 E lá no capítulo 5 Paulo já disse Enxerguem-nos Do Espírito E Paulo Ele fala que O crente cheiro do Espírito Ele tem as seguintes atitudes Ele é uma pessoa que Louva ao Senhor Ele louva ao Senhor com salmos Louva ao Senhor de coração Ele é sempre grato ao Senhor Ele dá graças a Deus por tudo Ele se sujeita uns aos outros No temor de Cristo E quando Paulo fala no verso 21 No final do capítulo 5 Sujeitai-nos uns aos outros No temor de Cristo Nós trabalhamos esta questão Da sujeição Falamos que o marido e a esposa São sujeitos a Cristo Marido deve amar a esposa A esposa deve ser sujeita a seu marido Falamos do relacionamento de pais Relacionamento de filhos Como deve ser o tratamento dos pais Em relação aos filhos E filhos em relação aos pais Agora o assunto Também é relacionamento Um cristão cheio do Espírito Santo Ele sabe tratar bem os seus funcionários Um cristão cheio do Espírito Santo Sabe tratar bem o seu patrão Lembrando sempre Que Cristo é Senhor de tudo Rico e pobre Precisam arrepender-se dos seus pecados E seguir a Cristo Eu quero começar A luz do verso 5 Trabalhando o relacionamento Do empregado com o seu patrão Como deve ser esse relacionamento Essa sujeição Para mostrar que realmente Um empregado é um crente Cheio do Espírito Santo de Deus Porque meus irmãos Há muitos que só cultuam a Deus Dentro de quatro países E chega na segunda-feira Dá mal testemunho Dentro da empresa É o pior funcionário E quando alguém descobre Que aquele cidadão é crente Fala você é crente Você não tem atitude de crente Você chega atrasado Você quer ser o primeiro a sair Você não produz Você é um péssimo funcionário E ainda você fala Que é crente E chega no domingo A pessoa fica Todo santo Veste a roupa de ver Deus E começa a cantar Louvar o Senhor Oh meu irmão Tudo bem? Irmã Praça irmão Praça irmã E na segunda Aquela preguiça Ah amanhã é dia de trabalho Que preguiça Aliás a Bíblia diz Vai ter uma formiga Oh preguiçoso O cristão O funcionário cristão Ele precisa ser Monteiro Dentro da empresa Que ele trabalha Ele precisa mostrar Que realmente Ele é alguém Cheio do Espírito Santo Alguém que Tem uma vida com Deus Uma pessoa cheia do Espírito Santo É alguém Que obedece Ao seu patrão O versículo 5 Diz assim Quando a vós outros Servos Servos aqui Você pode Chamar de funcionário De empregado No tempo do apóstolo Paulo Ele estava falando No contexto de Escravos Naquela época O trabalho escravo Era comum Quando Paulo escreve Esse texto Por isso que A palavra traduzida Para servos No original Significa escravo Havia os senhores Que tinham uma quantidade De servos Escravos E Paulo diz Olha como vocês Devem tratar Os seus senhores Aquele que está Você está De parte de uma autoridade De parte De uma supervisão Do seu senhor Como você deve Tratar essa pessoa E aqui meus irmãos Nós vivemos no Brasil O Brasil Há muito tempo Apoliu a lei Da escravidão Chamada Lei Áurea De 1888 Estou correto? Que dia? Que foi? 13 de maio 13 de maio Foi acolhida A escravidão No Brasil Princesa Isabel É isso? Princesa Isabel Irmãos Faz quase Mais Mais de 25 anos Por isso E Quando a gente estuda Quando criança Nós nunca mais esquecemos Mas quando a gente estuda Depois de adulto É que é difícil Complicado Lembrarmos da criança A mente vai apagando Devagar Devagar E quanto mais Idade Mais Idade Mais Vamos esquecendo as coisas Né? Mas foi dia 13 de maio De 1888 No Brasil Não temos mais Nós temos este contexto De patrão e empregado E empregado e patrão E a recomendação de Paula É esta Obedeça Ao seu patrão Precisamos entender Meus irmãos Que nós estamos servindo A Deus No nosso ambiente De trabalho Quando você obedece Ao seu patrão Você está mostrando Fidelidade a Deus Porque aquele homem Está ali Aquele homem Que te contratou Ele está ali Dando oportunidade Para você Você abriu a porta Da empresa Para você trabalhar Para que você seja O melhor funcionário Exemplar Um exemplo de funcionário Funcionário exemplar E por isso A atitude desse funcionário Deve ser de obediência Ao seu patrão O texto diz Obedecei a vosso Senhor Obedecei ao seu patrão E ele continua Ele diz que Essa obediência Deve ser com tremor E timor Ou temor E tremor É interessante Meus irmãos Que nós vivemos Numa realidade Diferente De alguns anos atrás Falta respeito Falta Nós temos observado Que até dentro Das famílias Não tem mais autoridade Ninguém mais sabe Quem manda Na casa Tem a autoridade Tem a autoridade E não tem sido Muito bem observada Como era no passado E dentro da empresa É a mesma coisa Muitos querem Montar um patrão Muitos querem Exigir E achar Que está no direito De exigir algo Que não tem como agir Dessa forma A Bíblia diz Que nós precisamos Obedecer com temor E tremor Ali o nosso papel Dentro da empresa É de funcionário E é interessante Que há uma dagem Popular que diz Manda quem pode Obedece Quem tem juízo Uma vez Um rapaz Chegou para mim E falou Olha Pastor Quem manda Na minha vida Sou eu Lá na empresa Eu falei Não Eu não vou fazer isso O que o senhor está querendo Falei com o meu chefe mesmo Falei E aí Ele me mandou embora Falei Claro Não tem outra saída Você não Cumpriu Os passos bíblicos A Bíblia diz Que o funcionário Deve obedecer O seu senhor A Bíblia diz Que o funcionário Deve obedecer Com temor E tremor Olha que interessante Meus irmãos O patrão Ele está ocupando O lugar Representativo De Deus E Deus colocou ele Sobre a sua vida Para abrir a porta Da empresa Para você Pegar o pão De cada dia Para você Trabalhar ali Com alegria Com satisfação E dar o seu melhor Ali naquela empresa Sabendo que Deus Governa todas as coisas Inclusive Daqui a pouco Nós vamos falar O que o patrão Deve ser funcionário O patrão cristão O texto Continua dizendo Sirva Na sinceridade Do seu coração Versículo 5 Na sinceridade Do vosso coração Como a Cristo O funcionário cristão Ele não pode ser Respondão Meus irmãos Eu não estou aqui Dizendo que O funcionário Deve ficar Muro Não pode exigir Os seus direitos Se ele está Dentro da sua razão Tem os seus direitos Lute da forma certa Ou da forma correta Mas não sejam Respondões Ao patrão Ao seu chefe Sejam sinceros A palavra sincero Meus irmãos É uma palavra Que significa Sem cera No passado Os móveis Eram feitos De uma peça só Não existia Rachadura Não existia Emenda E se acontecesse Uma rachadura Era colocada Uma cera Para unir Aquele pedaço De madeira Ao outro De modo que Quem olhasse assim Percebia Ah, isso aí É algo É algo Com cera É algo Que foi Entendado É algo Que está Prejudicado Essa peça Eles colocaram Cera Era uma peça Com cera Porque uma peça Sem cera Era inteiro Sem rachadura Sem nenhum Sem nenhuma mancha Sem nenhum Objeto Completo Perfeito E a palavra Sincera Vem daí Uma pessoa Na empresa Deve ser sincera É viver Em função Da sua tarefa Para a qual Você escolheu O texto Continua no verso 6 Sirvam Não apenas Quando estiverem Sendo observados Isso acontece Muito dentro Das empresas O Paulo fala Não servindo a vista Como para agradar Os homens Mas como Servos de Cristo Fazendo de coração A vontade De Deus Eu nunca me esqueço Quando eu trabalhava No banco Na São Paulo Na época Estava na função De caixa Ainda E Era interessante Era uma agência Muito grande Uma agência enorme E nós trabalhávamos Ali Com Quinze caixas Um do lado Para atender A 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 Eu não sei, um negócio de bolsa, elas trazem tudo dentro de casa e funcionários lá no banco não eram diferentes. Colocavam lá, tinha bala, tinha chocolate, tinha uma madeira do filho, tinha tudo dentro daquela mesa da caixa para atender o cliente. E aí o subchefe de expediente diz, olha, o diretor regional vai visitar a nossa agência daqui 15 minutos. Vamos parar, vamos parar, ia, 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 a madeira caiu, ia, ia, ia. Meu Deus, que bagunça, que desordem é essa? Só porque o diretor vai chegar, vamos organizar, vamos cuidar aqui, na aparência, fala que quando ele chegar a nossa agência está muito boa, na perfeita ordem. Deus disse que essa não deve ser a atitude do funcionário. Sirvam não apenas quando estiverem sendo observados. Continue servindo, mesmo sabendo que o seu chefe não está observando. Continue trabalhando com honradez, continue trabalhando com afim, mesmo sabendo que o seu patrão não está vendo. Mas trabalhe como servos de Cristo, porque você está fazendo para o Senhor. Senhor, você fazendo assim, as pessoas ao seu redor vão observar que você é um homem ou uma mulher cheio de Espírito Santo. E vão glorificar o nome do nosso Deus. Pois assim, vocês estão fazendo a vontade de Deus. Deus está vendo. Apesar do seu chefe não, muitas vezes, não observar, do seu patrão não observar, Deus está vendo, Deus sabe o que você está fazendo. Então, faço de coração, MULHAS TO HAVE COURT simulation 1